Olá pessoal, para atualização da aula de instalação dos programas de certificado digital para advogados Vocês que já tinham visto a aula da Zarado no passado, mudaram algumas coisas nesse ano Eles ficam mudando, porque é um bando desocupado que não tem o que fazer E aí tem que mostrar serviço para não ser mandado embora Então tinha um tal de PJE, que era um navegador Tiraram de linha, não tem mais, ele entra por outro lugar agora O programa de salvava PDF mudou também, tem que ser agora uma outra momenclatura lá, um treco que inventaram Vocês vão pegar isso tudo nessa instalação Muito segredo O pessoal que está vendo esse vídeo aí tem que saber isso Você que é técnico de informática, você tem que carregar esse pacote que o Zarado colocou no HD de vocês E aqui vocês vão pegar do início até o fim Todas as etapas de programação de tokens de assinatura digital para advogado e outro pessoal que é do meio também Tem muito, eu já peguei para o pessoal que faz arquitetura Muita gente que trabalha para o governo também faz esse tipo de serviço Então precisam disto, vamos lá Coloca no Google o Zarado Zarado programas, o primeiro sempre, todo mundo já sabe Aí o site mágico aí, vocês vão clicar no assinador livre Clicaram, botão direito, download O download será feito E irá cair na página de download de vocês, né gente Até aqui, ó Programa de nome é Zarado ADV File Entra no instalador do Zarado e instalar Só aguardar, é bem rápido Aí termina a instalação Fim Entrou o instalador Continuar Coloquem a senha aí, ó Aqui gente, o navegador PJE saiu Temos aqui o Firefox que eu deixava para vocês Saiu também Agora a versão mais nova já pode ser usada Então o Portable foi para o BDL E mais tem aqui Esse aqui, ó, o Bullzip PDF Printer Expert McBally Ele é o programa que substituiu o... Aquela questão de salvamento de páginas em PDF Vou entrar aqui rapidinho no gerenciador de dispositivos Aqui o leitor de cartões e tal Se não vier instalado, vocês têm os instaladores Mas, ó Vamos começar as instalações, gente Tem que sair da internet Esses primeiros aqui Vocês não podem ter conexão com a internet Então, vou cancelar aqui Instalemos o Adobe Shockwave Dois cliques, ok Agora esse... Dividir PDF Dois cliques Instalar Só aguardar rapidinho Fim Assinador livre Dois cliques Avançar 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 Pronto, acabou Daí, voltei a internet Para o computador Vamos agora instalar os que precisam de conexão O CertSign Setup Dois cliques Aqui é avançar Crie um ícone na área de trabalho Avançar Instalar Só aguardar Terminou Terminou Tem aqui o nosso Executar CertSign Deixa marcado Manda terminar Ele vai entrar Já plugaram o token Do cliente Do advogado Do cliente advogado De vocês aí Ou o que quer que seja Caso sim Análise Manda realizar Análise O token Tem que estar Plugado Ele vai fazer uma análise Aqui rápida E agora depende De uma Velocidade de internet Boa para vocês Ele vai fazer Aqui vai pegar tudinho Vocês cliquem em avançar Vai aparecer Tudo que ele pegou Ligue concordo Sai confirmando Tudo que perguntar São as cadeias Certificadoras Ele vai sair Baixando agora tudinho O que é preciso O que é necessário Para que ele funcione Mamão com açúcar Só aguardar Aqui entrou aqui Um outro instalador Aqui do Java Clica o nome do Firefox E dá instalar Foi instalado Sim ok Fechar Presta atenção Para esse aviso Terminou Está vendo Em ajustes Não tem mais o que fazer Clique em avançar Vai na área de trabalho Ele está O ícone dele aqui CertSign Aqui está Ler dois cliques Certificado não aparece Sem problema Análise Manda analisar de novo Isso é normal Mas numa dessa aqui Ou então você tirando E recolocando O token da pessoa Vai aparecer normalmente Aqui terminou Avançar Li E concordo Realizar ajustes Avançar Não apareceu Vou mostrar para vocês Aqui Eu vou puxar aqui O token Viu Deu uma animação Vou recolocá-lo Pronto Viu Coloquei Tirei Coloquei o token Ele já foi instalado Eu sei disso Mas vamos lá Fechei Não tem nada Análise Fazer de novo Análise Só de você tirar E colocar A peça Depois que tudo For instalado Já deve resolver Avançar Realize os ajustes Não sei o que Realizar os ajustes É pronto Está feito O nome da pessoa Está aqui Sem problema nenhum Aparece isso aqui Pode fechar Vamos para outra Agora aqui Esse Bull Zip PDF E tal É um novo agora Vocês vão Clicar aí no programa Clique no setup Aceita os termos Do contrato Avançar 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 Estando conectados Esses três Marcados Avançar E ele vai Buscar Da internet As coisas necessárias Para que ele funcione Terminou Concluir Como ele é um programa Que cria impressora Virtual E ele vai mandar salvar Qualquer coisa da internet Que não tem opção De salvar em PDF Ele vai aparecer Notem que tem aqui Imprimir Impressora Bull Zip Clique em imprimir Vai entrar o quadro De configurações dele O ministério Do não sei o que Do governo Só aceita Que vocês enviem Isso aqui Documento E marquem PDF A Traço 1B Tem que marcar Isso aqui Gente Muita atenção Esse aqui É o formato Que é aceito Por eles Lá Beleza Aqui é pronto Vou salvar Não tem que mexer Salvou Ele vai dizer Aqui Documento criado Entrou aqui O programa de leitor De PDFs Do computador Habilitar edição Sim Tem segredo Esse agora Show Do Está vendo Isso é uma coisa nova Que inventaram A foliaragem Ele vai funcionar Com o Mozilla Firefox Com o Mozilla Firefox E ele Eles vão entrar No tal do PJ Botão direito Executar Como administrador Atenção Aqui é só Sair confirmando Criar um ícone Na área de trabalho Instalar Deixa o executar Marcado De concluir Vai entrar Uma animaçãozinha Na tela aqui O cara fica inventando Um nome Que não tem nada a ver Showdown Aqui vocês dão Ok Se aparecer Esse aviso Showdown Aqui sai confirmando Tudo Gente Avançado Adicionar exceção Sempre Confirmar exceção De segurança Deve aparecer Aqui já Está meio que Configurado Ele só funciona No Mozilla Firefox Escrevam aí Agora Para onde vocês Precisam usá-lo Vou entrar aqui No TRT Aqui De RJ Notem que aqui Na sua lateral Temos aqui agora O PJE Advogado trabalhista Vem muito aqui Clicou ali no PJE Na internet Na página Por enquanto Você pode mudar Não tem problema Cliquem aqui Em acesso O tribunal Que vocês Precisam entrar Aí Permitam aqui No avançado Mandem adicionar Mandem adicionar exceção Mandem confirmar Aquela coisa de sempre Cliquem no certificado digital Para quem quiser testar Por exemplo E ali Apareceu o nome da pessoa Já está instalado Beleza né gente Sem problema nenhum Daqui pra frente Daqui pra frente é ok Colocar o nome do usuário E senha da pessoa Mas já entrou aqui Com tudo feito Beleza Não tem segredo É garantido gente Com aquelas coisas aí Já vai estar tudo instalado Deixar aqui Essa é a rotina De instalação Do certificado digital Para 2018 Até quando vai valer Não sei Aqui na área de trabalho Temos o assinador livre Para quem vai assinar Digitalmente documentos PDF Que estão no computador Toda vez que você iniciar O computador O tal do Shodou Virá junto Com a máquina Ele tem que vir junto Com a máquina Por sinal Tá gente Espero que vocês tenham pego E consigam Porque não é tão difícil não Facilitei bastante com o instalador Um abraço a todos Guardem isso aqui no HD Fui Entendo que quando vocês Instalam esse tal de CertSign Que eu deixei aqui No instalador mais destacado Do que todos Ele instala uma cadeia De coisas na sua máquina Para que aquilo Possa ser acessado Todas as cadeias De instalação Caso aqui ele não consiga Instalar nenhuma O azarado já deu de brinde Para vocês aqui Eu peguei todas Quando vocês clicarem aqui Essa sequência Que não é pequena De coisas Está vendo Aqui tem todas as cadeias De instalação Então se vocês precisarem Vocês podem ou instalar A específica Que pediu lá Ou em um por um É só dar dois cliques Geralmente E Instalar certificado Deixa como está Avançar 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 Concluir quer dizer Importação Obteve êxito Ok Fechar Ah preciso dessa aqui também Dois cliques Não tem muito segredo De instalar certificado Sai clicando direto Êxito Ok Ok Isso se for preciso Isso se preciso for Normalmente o CertiSign Ele instala já Todas as cadeias De certificado Não precisam vir aqui Com muita atenção Agora no momento Só se esse aqui não pegar Vamos lá Vou passar isso aqui Aqui por exemplo A leitura de cartão Quando você clica Tem todos Eu coloquei para vocês Inclusive uma coisa Muito doida Que é Inclusive a foto Eu tive o trabalho De catar A imagem A figurinha De cada um Formato De cada um Para vocês verem Como que é O da pessoa Que você vai instalar Ah é assim Não Desse formato Assim Não Não é Tá vendo Eu tive o trabalho De fazer isso para vocês E demorou Para caramba Fazer isso aqui E eu coloquei ainda De trabalho Para o técnico E para o molinho Eu coloquei as versões Para o Windows De 64 bits As versões Para todos os instaladores Ali de 32 E dentro ainda Gente Olha que mole Tanto o driver Via setup Quanto o driver Cara aberta Para você mandar O Windows buscar Isso mesmo Eu dei esse mole Para vocês Pessoal Vamos para outro Aqui Os tokens Um clique Aqui tem todos os tokens Usados Para fazer esse tipo De trabalho E em todos Vocês vão encontrar Aqui Token Esse aqui é um comum Gboost E Gmal Todos em setup Ou em drive De cara aberta Para você mandar O Windows buscar Quem é técnico Já vai saber o que é isso Se você não é Manda instalar Via setup mesmo Tá aqui Um comum Sempre tem a fotinho A grande maioria Dos leitores De cartões E desses tokens Eles são reconhecidos Pelos Windows Mais novos Eu vou plugar aqui Agora Exatamente na máquina De uma Cliente Que eu Trabalhei Ontem Vocês vão notar Uma animação Aqui embaixo Configuração Do dispositivo Ele está Instalando Ela Configurando Vai instalar Sozinha Olha aqui No nosso Gerenciador De dispositivos Ele foi instalado Cartão inteligente Não precisa Da importância Que vocês podem Até mandar Buscar Mas parece Isso aqui Tá bom Aqui O leitor De cartão Tá instalado Mas não precisa De muita importância Aqui tem todos Caso vocês precisem Todos os programas Leitoras Está tudo instalado Para vocês Aqui Se vocês forem Para a internet O máximo que vocês vão conseguir É se encher de vírus E não vão conseguir encontrar O que vocês vão conseguir Obrigado.